Fala galera do Zap! Tem um canal no Youtube, se inscreve no meu canal, a desgraça! Fala galera, estou sendo gravado por Pedro Xediac para o Galego na Cozinha Fala galera! Começando aqui mais um Galego na Cozinha hoje Pera aí, vamos ter aqui uma aluninação profissional também Tem 3 cerveja pequenininha e tal Vamos lá, vamos lá! Acorda Xediac! Viva! Mais um episódio aqui de Acordando os Formosos! Tem que botar um menino da base! Eu joguei todas as cartas que tinha para ele liberar vocês de graça Eu falei, então tem um amigo meu, ele veio da Bahia, ele é aleijado, ele vai gravar Aí ele falou, com esses argumentos Com esse combo, tem uns patos ali Vai botar um short? Boa irmão, é assim que se faz! Tem que marcar no site de novo, com caramba! Meu dedinho está doendo a vera! Esse review aí! Tem um sabor assim, de cerveja, mas ela tem um gostinho no final É uma cerveja que a gente deixa pensativo, digamos assim Essa é a cara do Lost Boys Estamos aqui com ninguém mais ninguém menos do que ele! Alceu Valença! Estamos aqui mais uma vez com este quadro aclamado em todo o Brasil Acordando os Famosos! Eu te ofereci um garoto ontem e você não quis Alô, Polícia Federal! Fica sério, filho da puta! Tem um turnê muito estranho lá Você é parente do Rodolfo? Não Como é que eles se conheceram? A gente era moleque É! É! Hoje em dia saímos dois adultos lindos Essa aqui é uma cerveja com chá Tem um gosto de mato Obrigado galera! Lost Boys! Vlog É vlog aqui ó Jovens gostam Vou narrar o jogo Caralho! Muito bom! Vem porque você não deixa no chão tocando Isshigurula Tchau Com a parte 2 aqui do review Agora já comei a deliciosa cimenta Comida japonesa Comida japonesa Comer tudo, põe tudo Comer tudo Cariba muchacho Yeeeey Eu aguento mais passar vergonha Agora o jogo tá 1 a 0 Com o outro time Eu não sei o que as pessoas falam no review de comida Agora bota o outro menino lá Faz o Vitor Nenhuma surpresa até que Parece amendoim Me deliciando aqui com o amendoim Este é o homem que vos fala Como é que é a música mesmo? Never came around Tanana 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 Sinceramente Mais Mais Ten Biote Tchau.